Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Amores, me encontram aqui no Calçadão Miguel Arraes. Eu me encontro aqui, olha, na BB Reizinho. Aqui eles trabalham com variedades de vestidos, gente. Eles estão com novidades pra vocês. Clima junino aqui na BB Reizinho. Tá com tudo em Brasil. Então vamos que vamos o vídeo. Já curte, comenta, compartilha. Deixa aí seu comentário e vamos que vamos o vídeo. Olham só, gente, vestidos juninos. Vai ter o infantil, tamanhos PMG. E vai ter também pro adulto. Olha, esse aqui é o tamanho de adulto. Como vocês estão vendo, ó, pro adulto. Lembrando aqui que vocês vão encontrar vestidos juninos a partir de 15 reais. Gente, que oportunidade, que presente aí pra você levar pra sua loja. Vestidos juninos a partir de 15 reais. Vai ter também pro adulto. Olha, esses aqui são de adulto, gente. Estão perfeitos, ó. Tem vários modelos lindos. Esse aqui é o infantil. Olha quantos modelos lindos. E ele tá bem enfeitadinho, ó. Perfeito, eles, viu? Maravilhoso. A partir de 15 reais, eles vão ter o infantil do pé até o GG. Olha a variedade. Muito bom, viu, gente? Aí, os vestidos juninos, eles têm tamanho que veste até 15 anos. Vai ter do infantil até o juvenil, viu, gente? Uma variedade lindas com vestidos a partir de 15 reais. Tem blusas também, olha, as blusinhas. Aí, esse modelinho de blusa aqui, ó, gente, fica de 13 reais. Olha como elas estão lindas. E vai ter também as camisas. Olha, as camisas infantil. A camisa fica de 13 reais, gente. Ela também tem botão, tem bolso. Olha, gente, ela tem bolsinho, ó. Fica de 13 reais. Aí, tem botão percorrendo aqui à frente. Elas estão lindinhas. Fica de 13 reais. Aí, tem vários chamainhos, a infantil. Olha só, gente. Aqui tá o cartãozinho pra vocês comprarem. Já correi, não perdi tempo. Em Brasil, 819-7909-9549. Eles ficam aqui no Calçadão, Setor Branco, Rua D, Ala 1, Banco 87, certo? Bebê Reizinho está esperando por vocês. Entrem em contato. Estou com a loja de vocês. E não percam mais tempo. Vem comprar e estocar a loja de vocês aqui com a Bebê Reizinho. Então, é isso, amores. Já curta o vídeo. Já comenta. Já compartilha. Olha quanto vestido lindo. Junino aí pra você levar pra sua loja. Ser sucesso. E arrebentos de vendas. Olha isso. Que lindos. Que maravilhosos. Em Brasil. Vem pra Bebê Reizinho, tá bom? Curta esse vídeo. Se gostou, deixa o seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Fazer assim. Eu vou desistir 1,50 grão deles. Faz com o vídeo de fazer assim, pô.